Oi, tchucas! Eu de novo, mulher, gravei um vídeo pra vocês dessa maquiagem aqui. Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo dos cachos antes ou depois. Se eu colocar antes, espera um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês o vídeo dessa maquiagem. Mas, se eu colocar depois, saiba que eu terminei de gravar o vídeo e queria finalizar meu cabelo e tudo, pra ficar bonitinho, não é normal, né? E aí, eu lembrei que, de dar uma dica pra vocês, talvez vocês tenham o mesmo problema que eu, né? Seguinte, meu cabelo é um cabelo fino. Ah, e deixa eu fazer um negócio aí que a gente faz sempre de início, né? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreva nesse canal pra não perder nenhum conteúdo. Sou maquiadora, então faço maquiagem aqui pra vocês, falo também de produtos de cabelo, que eu gosto, amo testar produtos de cabelo. E vim aqui dar o meu feedback, meu comentário, enfim, pra vocês saberem o que eu achei e como se deu no meu cabelo também, tá? Tipo, compartilhando, né? Antes da gente comprar produto, a gente gosta de ver resenha, né? E é isso, amigas. Aí, seguinte, eu tenho progressiva na raiz do meu cabelo, que conforme foi passando o tempo, foi descendo aqui pras pontas, acredito eu. Que, na verdade, eu não faço progressiva, eu faço botox, mas dizem que é tudo a mesma coisa. Enfim, menina. E aí, seguinte, eu tenho um cabelo fino, né? Além dele ser fino, ele tem essa química, então ele não segura caixas. Mas eu amo fazer caixas com o Meiblis. E aí, o que eu descobri? Que usando esses sprayzinhos aqui, segura muito mais tempo do que seguraria se não tivesse sem o spray, tá? E se eu quero que o meu cabelo dure muito mais, o que eu faço? Eu lavo meu cabelo só com shampoo, tá? Porque aí ele segura mais, não fica maleável por conta do condicionador, sabe? Então, além de lavar o cabelo só com shampoo, eu uso ainda o spray, tá? Então, só pra compartilhar com vocês. E aí, eu uso esse spray aqui, que ele é antifreeze e tem fixação forte, tá? Eu paguei nele R$25, mas dura muito, viu, amigas? Então, e o meu Meiblis é esse aqui da Taife, tá? Ele é o Curves, de 25mm, tá? Então, eu gosto muito dele também, ó. Ele faz uns cachos bem... E aí, eu vou fazer os cachos com vocês, pra vocês verem como que eu faço e ver que, tipo, ele dura também. Sabe? Por isso que eu quis vir aqui compartilhar com vocês, porque às vezes tu tem o cabelo fino aí também, que não dura cachos. Então, só pra ajudar vocês. Aí, deixa eu pegar uma prisilinha, que eu só resolvi fazer, né? Nem pensei em gravar, então, vou pegar uma piranha. E aí, uma regrinha antes de eu começar, né? Pra eu, tipo, falar pra vocês como que é. E aí, uma regrinha. Eu gosto de sempre usar o Babyliss virado pra cá, pro cacho ele ter uma ondinha assim, sabe? E pro lado de cá, pra ele ficar, tipo, pra cá. Entendeu, né? Não sei se eu consegui explicar, na verdade, direito. Mas eu vou fazer aqui o cacho, tá? Pra vocês verem. E depois eu faço o spray. Eu faço dessa forma. E aí, ó. Pego o Babyliss com a mão direita e a mão esquerda. E aí, ó. Eu coloco ele aqui. Vou passando todo o cacho. E, ó. Deixo sempre uma pontinha pra fora, tá? Porque eu gosto de cachos assim. Não gosto dele muito juntinho, não. E aí, ó. Deixo pra fora, deixo pra fora. Deixo alguns mentinhos. Depois eu solto e seguro ele aqui ainda, tá? Ó. Depois que eu soltei, ele vai ficar assim. Só que aí ele vai soltando os cachos. Ó, ele vai descendo. Não sei se vocês reparam, mas ele vai descendo, tá? Eu tô fazendo sem espelho aqui na frente. Tem um espelho ali no fundo. E que tá refletindo a câmera do celular. Então, tô vendo por isso. Ó, mas aí ele vai ficar assim. Aí, depois de um tempo, eu venho com um sprayzinho, ó. Pego o cabelo assim. E jogo, tipo, distante também, tá? Pra não ficar muito duro. Que eu gosto de cabelo maleávelzinho também, né? Eu gosto dele muito duro. E aí, como eu tenho pouco cabelo e cabelo fino, então é rapidinho de fazer no meu cabelo. E aí, ó. Pega a parte de baixo. Pega essa parte aqui de trás. Tô enxergando nada, gente. Deixa eu pôr um espelho aqui. Pra ver se me ajuda. Ah, melhor. Pelo menos a raiz dá pra eu ver. Aí, às vezes, eu passo assim, ó. Desço um pouquinho na raiz. E aí, dou várias voltinhas. Às vezes, eu deixo mais tempo. Porque como o cabelo tá bem liso, eu tenho medo dele real não segurar. Então, eu deixo, sei lá, uns 20 segundos. Eu nunca conto, sabe? Eu vou, tipo, deixando. Só que eu não deixo tanto tempo, né? Pra não queimar o cabelo. Aí, você fala, Leia, quanto tempo é quanto? Não sei, amigas. Vim aqui pra compartilhar com vocês. Mas, é... É testes, assim, sabe? É que depende também da estrutura do seu cabelo, né? Às vezes, seu cabelo é mais grosso. Então, eu ligo ainda um pouquinho mais. Aí, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E vou fazendo essa outra parte aqui. Ó, eu passo, tipo, faço uma alisadinha, assim, na raiz do cabelo. E depois, eu vou fazer a volta. Essa parte aqui do meu cabelo é horrível, gente. Porque, tipo, fiozinho crescendo, sabe? Preciso comprar um tônico pra passar no meu cabelo. Tava pensando em fazer caseiro, porque eu vi dizendo que era bom. Mas, não sei se eu faço isso. De alecrim, sabe? Vocês já ouviram falar. Seguro o cachinho aqui. Ai, que lenteio! E aí, eu pego, ó. E dou uma passadinha. Pronto. Isso aqui é pra segurar um pouco mais de tempo, tá? Mas, ele não dura também, tipo, a noite toda, não. Porque... Pra durar a noite toda, eu acabo tendo que lavar o meu cabelo só com shampoo. E aí, como eu não fiz isso hoje, então, ele não vai durar tanto, não. Mas, ele vai durar um pouco mais do que duraria se tivesse sem o spray, entendeu? É mais por isso que eu faço. E é isso, amigas. Aí, eu vou fazendo assim, eu vou fazendo do outro lado. Um segundo aqui. Aqui, eu divido em três partes. E aí, eu vou fazer o outro lado. E aí, eu deixo ele esfriar aqui atrás. E aí, eu vou fazendo a outra parte. Deste cabelete. Vou deixar uma musiquinha de fundo aí, que vocês gostam. E uma musiquinha de fundo. E aí, eu venho com a outra mão, tá? Antes de deixar a musiquinha, eu venho com essa mão. Aqui embaixo, sempre eu faço meia boca, porque fica embaixo do cabelo, sabe? E aí, é isso. E aí, eu vou fazendo o outro cabelo. Ai, que maciagem linda! E aí, eu vou fazendo o outro cabelo. Eu vou fazer. Tchau, tchau. Ó, e ele fica assim. Aí eu espero um tempinho ele esfriar pra depois eu soltar. Esse lado, como já esfriou, eu vou soltar com vocês, né? Aí você só vai passando a mão assim, ó. Aí você vai soltando os cachos. Só pra ele não ficar muito mais, sabe? Pra ele ficar, tipo, mais... Ó, tá vendo que essa parte ele fica mais assim? Por isso que eu jogo ele pra fora, assim. E aí você vai deixando. E conforme vai passando o tempo, ele vai descer. Porque o cabelo, ele é muito escorrido, né? Por conta da química e tudo mais, no meu caso. E aí ele solta um pouco. Mas isso aqui ajuda muito a manter, sabe? Por um tempo. É maravilhoso, gente. Do outro lado também, ó. Vou soltar. E olha isso. Olha que coisa linda. Como fica com cachos. Parece que dá um outro tchanzinho, assim, né? Ai, eu amo. Vou colocar o espelho pra cá. E é isso. Deixa eu mostrar de trás pra vocês. Até pra você fazer um penteado, assim. Olha como fica lindo. Uh! Às vezes um penteado fácil, né? Só de você prender alguma coisinha, assim, ó. Com cachos, já dá um tchanzinho, né? Deixar ele totalmente solto. Não sei. Aí fica a seu critério. Mas... É fato que esse produtinho aqui, ele mantém mais os cachos. E essa foi a minha intenção, tá? De vir aqui ajudar vocês. Porque talvez vocês também tenham cabelo fino, igual eu. E aí não sabem o que fazer. Eu já usei mousse. Mas eu achava que mousse deixava o cabelo pesado. Pomadinha também, que é antifreeze e tudo. Já usei. E aí o que tem me salvado é esse carinho aqui. Que é maravilhoso e não é caro. E ele dura bastante. Tá? Então pra você que tem cabelo fino. Ou pra você que não tem um cabelo fino, tá? Mas queira. Que os seus cachos duram mais. Também é interessante ter isso aqui. Tá, tchucas? E aí depois disso também eu venho passando um olhinho reparador de ponta. Só pra dar um brilho a mais no cabelo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai entrar com um vídeo extra aqui neste canal, né? E é isso, amigas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.